Na Praça da Bandeira, que é a zona da cidade, um outro acidente grave. Um homem foi atropelado na madrugada deste domingo. Sérgio Gomes da Silva, de 37 anos, foi surpreendido enquanto esperava um ônibus. O ponto onde ele estava foi destruído. Sérgio voltava de um ensaio na quadra da escola de samba Mangueira. A vítima foi levada para o Hospital Souza Guiar, no centro do Rio, pelo corpo de bombeiros. A nossa produção, Brito, entrou em contato com o hospital, mas ninguém soube informar o estado de saúde da vítima. E para arrematar aí essa história do trânsito, veja só esse balanço. 156 acidentes com 50 feridos e 5 mortes. É um balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal nas estradas federais de quinta-feira até agora. Já nas rodovias estaduais, que cortam aqui o Rio de Janeiro, houve 43 acidentes com 3 mortos e 34 feridos. Brito, é com você em São Paulo. Ok, obrigado, Fábio Ramalho, pelas notícias do Rio de Janeiro. Infelizmente, acidentes no trânsito. Isso não tem fim, enquanto não houver punição severa para os responsáveis. Agora a gente vai direto para a redação da Record aqui em São Paulo.